Eu assisti um vídeo, eu assisti um vídeo essa madrugada, que eu tinha postado no canal do YouTube há 12 anos. E nesse vídeo estava ali um grande amigo meu de infância, Ricardo Heiler, minha querida e sobrinha saudosa, Daniela Correia. E a minha filha recém-nascida, a Vitória Cristina, o meu filho Paulo, com dois aninhos, a minha esposa. E nós estávamos indo visitar um conhecido, era um período eleitoral, um período de campanha. E com animação, com alegria. E aquele momento foi muito agradável. E a gente gravou aqui dali e registrou aquele belo momento. E agora, 12 anos depois, eu me deparo, vejo aquela imagem e dá aquela saudade das pessoas que a gente ama. Dá aquela saudade que, sei lá, fica pensando, poxa, se eles estivessem aqui, como que seria? E assim é a vida, né? Você está aqui hoje, trabalhando, correndo atrás, tentando construir um futuro, e você não sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso, a dica que eu dou pra você, procura tratar as pessoas com amor. Procura tratar as pessoas como não se houvesse ao amanhã. Apesar das dificuldades, das adversidades, não desanime dos seus sonhos. Continue firme. Porque se você partir dessa pra outra, pelo menos você vai deixar uma marca de determinação, de persistência. nem sempre, né, campeão é aquele que chega primeiro. Às vezes, a trajetória te ensina muito mais do que o pódio. Então, o que eu digo pra você, no dia de hoje, siga firme em direção aos seus sonhos. Às vezes você pode ter perdido alguém que você ama. Às vezes você pode não ter alcançado o seu objetivo. Afinal de contas, é um desafio. Nem tudo é fácil. Às vezes você vê uma pessoa chegando ao pódio, mas você não conhece a história dela antes, o que ela passou, qual foi o sofrimento. Então, não te espelhe nas outras pessoas. Se espelhe em você. Busque o que você quer. Acredite no seu ideal. Acredite nos seus sonhos. E as pessoas que, de repente, você possa ter perdido, pode ter certeza. Ela está em um plano melhor. Ela está em um outro universo. E certamente torcendo por você. Eu desejo a você um excelente dia. Um forte abraço do seu amigo Antônio Luiz. Antônio Luiz. Antônio Luiz. Antônio Luiz. O que?